Música O bebado tá já dormindo E lembrou o carinho A lua Na ponta de um hotel E de a cada estrela via O brilho de alívio E nuvens Lá no mar da borrão do céu Chupavam manchas torturadas E chupavam manchas torturadas E chupavam manchas torturadas O bebado colchou meu corpo Fazia irreverência fria A noite do Brasil E o Brasil Que sonha A volta do irmão E riu Com tanta gente que batiu O rabo de foguete E chora E chora A mãos na parte A ponte de ti Chora Marias e Paris A noite do Brasil E chora 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 Chora E chora E chora E chora Em cada passo dessa linha Pode se machucar Essa É a esperança que lhe brilha Sabe que o show de cobratista Vivo contigo